Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju do canal Ju e a Lê. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a conversão de binário para octal e octal para binário. Vou começar mostrando a diferença de octal para decimal. No número octal, o número vai até o 7. A partir do 7, ele pula para o 10. Enquanto o decimal continua, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Para a conversão de binário, cada numeral, cada número, unidade em octal, equivale a 3 casas em binário. Então, utilizando aquela mesma tabelinha de binário, a gente vai utilizar só a primeira parte, 1, 2 e 4. E repetir, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4. Aqui eu tenho o número binário de exemplo que a gente vai fazer a conversão. Então, é só colocar esse número aqui embaixo da tabelinha. Para converter, é simples. Como eu já disse, 3 casas de binário equivalem a 1 unidade de octal. Então, essas 3 casas aqui equivalem a 1 número. Então, é só multiplicar a linha de baixo pela linha de cima. Então, 0 vezes 4, 0, 1 vezes 2, 2 e 0 vezes 1, 0. Então, aqui, nessas 3 casas em binário, temos só o número 2 em octal. E aqui, a mesma coisa. O 4 não tem nada, 1 vezes 2, 2 e 0 vezes 1, 0. Então, aqui, a gente só tem o número 2, o que vai ser usado, 2 e octal. Isso significa o quê? Que 22 é o número em octal do binário 1, 0, 0, 1, 0. Então, octal 22 equivale a binário 1, 0, 0, 1, 0. Agora, eu vou mostrar para vocês a conversão de octal para binário. Aqui, eu tenho o número em octal, o número 70. A gente vai usar a mesma tabelinha. Como eu já falei, cada 3 unidades de binário equivale a 1 unidade de octal. Então, aqui, eu tenho o número 0 do 70. Vamos separar ele em unidade. O número 0. Para a gente fazer o número 0 aqui, a gente tem que colocar 0 em todas as casas. porque 0 vezes 4 vai dar 0, 0 vezes 2 vai dar 0, e 0 vezes 1 vai dar 0. No total aqui, vai dar 0. E o 7, que é a outra unidade, a gente vai fazer um cálculo que dê 7 aqui. Lembre-se, é sempre pegando o número menor do que ele para subtrair. Eu tenho 7. O 4 dá para subtrair? É menor ou igual a 7? É menor. Então, eu vou usar. Ponho 1. Tá bom. 7 menos 4 dá 3. 3, eu tenho que subtrair de um número menor do que ele. Então, 2 é menor do que 3 ou igual? É menor do que 3. Então, eu ponho 1. Vou usar. Então, 3 menos 2 vai dar 1. 1 é igual a 1. Então, eu vou usar também. Então, essa soma vai dar o quê? Aqui, eu tenho 4, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. 4 mais 2 mais 1, eu tenho 7. No total, dá 70. Então, o 7 daqui e o 0, 70. Isso quer dizer o quê? Que 70 e o que tal é 1, 1, 1, 0, 0, 0 em binário. Essa é a prova real. Você fez com as unidades de octal, você transformou em binário. Utilizei o 4, utilizei o 2, utilizei o 1. Utilizei o 4, não. Utilizei o 2, não. Utilizei o 1, não. Então, é 0, 0. Então, 1, 1, 1, 0, 0, 0 é igual a 70 em octal. Esse é o método que eu uso. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, pessoal!